Música Execução do Orçamento Geral do Estado Tinan-Rio-Ruá, Rona Resentor, foi em atizio por cento, nem no recencia. E a audiência do Ministério de Finanças, Banco Central Timor-Leste, ou Comissão C, D, E, NOF, Parlamento Nacional, quando a proposta do Orçamento Geral do Estado Tinan-Rio-Ruá, Rona Resentor, o Ministro da Finanças relata, mas que falta fulangidade, o TACA período fiscal tinan-Rio-Ruá, Rona Resentor, mas be execução do Orçamento tinan-Rio-Ruá, Rona Resentor, foi em atizio por cento, nem no recencia. O Orçamento inicial, o TACA 2.1, o Anguira, o 6º de janeiro, o 2º de junho, o 8º Governo Constitucional, minha execução, CES, real, executa o Anguira, o 9º Governo Tama, o 8º Governo, CES, na execução, 561.333.544, 29% total orçamento. Tuir fila falemai, execução, Nebibak Itaré, CES, fulang, julho, agosto, antes, orçamento ratificativo, aprova. Execução real, Nebibak Halau, o 9º Governo, CES, julho, agosto, 208.163.174,11%. Tuir fila falemai, o 6º setembro, no novembro, execução, orçamento, ao cumprir a execução real, a CES, 396.877.913, K23%, a setembro, Tó, novembro. Ikušliu, Raokarak Halau, execução, orçamento, Rússia, janeiro, até novembro, execução real, 1.176.374.631, K69%, execução, orçamento, Tó, a dia 30 de novembro. Dado-se a portal transparência, o Governo Timor-Leste Hatudo, Tó, Hinloran, Ministério Habitação Rural, feng atingi por cento tolo, recintolo, execução, Kik Liu, komparahou o Ministério Siraceluk, execução, Kik, tuir mag, Ministério Turismo no Ambiente, nebeho por cento hatnol recint, no Ministério Coordenador, Assuntos Sociais no Finanças, feng atingi por cento limanol recint. Orçamento geral, tinang, ruron recintolo, nebea aprova e a mandato o 8º Governo, amutuk bilion ruha pontu ida, hafeng nono Guverno Constitucional, ukun, hal o retificação ba orçamento geral estado, hodihatun montante orçamento ba bilion ida pontu itu, no ihatinang ne, Guverno prevê bilion ida pontu si anur resimlima, ia proposta orçamento geral estado, ruron recintolo. Romaldo Neves, Zé Mendo Santos, Zé Mén. Améu?